Música Boa tarde, hoje quarta-feira, 20 de novembro de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Bande. Polícia prende um traficante suspeito de integrar uma facção criminosa de São Paulo. O soldado da polícia militar foi baleado em São Gonçalo do Amarante. Especialistas dizem que a prisão dos condenados do Mensalão é marco histórico. Mulheres de presos comuns que estão presídio de Brasília dizem que mensaleiros recebem privilégios. O secretário estadual de turismo, Renato Fernandes, é o entrevistado desta quarta-feira. Agora, no RN Acontece. Música A polícia prendeu um traficante suspeito de integrar uma facção criminosa de São Paulo. Ele estava em um carro blindado e estava no estado com o objetivo de matar policiais. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. A prisão foi realizada após informações que a polícia recebeu de que este carro importado suspeito estava circulando pela cidade. O traficante de drogas, Idalécio Lima da Silva, foi preso depois de uma perseguição. Esse áudio foi visto ontem pelo setor de inteligência na Avenida das Alagoas, aqui no bairro de Neópolis. E a inteligência começou a monitorar. Então, diante disso, foram acionadas as viaturas de área para ser feita a abordagem. Nesse intervalo, o veículo saiu do local e a gente foi monitorando até conseguir abordá-lo ali próximo ao midem, no posto de gasolina. Na casa de Idalécio, os policiais encontraram esta pistola de grosso calibre, alicate e balança de precisão. E esta caixa com mais de 40 quilos de um pó usado para fazer cocaína. O suspeito circulava em Natal no carro importado, que é blindado e já foi usado para praticar vários crimes. De acordo com a polícia militar, há fortes indícios da participação dele em uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas dentro dos presídios de São Paulo. Com relação ao nome que ele deu, a gente, na Políntia, a gente não conseguiu verificar nenhum mandato de prisão. Mas há suspeitas, né, de ter envolvimento com facções criminosas, mas aí a Polícia Civil vai fazer a investigação para confirmar. O criminoso também teria uma missão na capital potiguar. As informações preliminares que nós temos é que ele veio num áudio azul blindado, né, foi pego com uma escopeta, né, calibre 12 e uma pistola 380. Segundo os informes, com o intuito de matar policiais. A reportagem não conseguiu contato com o Idalécio, nem com nenhum dos cinco advogados que defendem o acusado, mas apurou que ele é comparsa de dois criminosos, Neguinho e Ceará, ambos foragidos da justiça. Esse cara é importante, hein? Cinco advogados, como bem registrou o repórter Sérgio Henrique Santos. Um motoqueiro foi encontrado morto na estrada de Genipabu ontem à noite. Segundo a Polícia, um homem foi executado com mais de 20 tiros de pistola calibre 380. O corpo foi encontrado às margens da rodovia. Até o final da manhã, a vítima não havia sido identificada. O crime tem características de execução, de acordo com os policiais. Um soldado do batalhão de choque da Polícia Militar foi baleado na noite de ontem em um conjunto Cidade das Rosas, em São Gonçalo do Amarante. Um dos quatro suspeitos foi morto pela polícia após perseguição. Os outros três conseguiram fugir. Os detalhes com Sérgio Henrique Santos. O soldado do batalhão de choque da Polícia, Roberto Rivelino Ribeiro, reagiu ao assalto na casa dele. Os quatro suspeitos atiraram várias vezes contra o policial. Ele estava em sua residência quando chegaram alguns elementos e fizeram alguns disparos e arma de fogo. Ele foi atingido por quatro disparos, foi socorrido, de imediato foi acionado o sistema de segurança e em diligência, né, na troca de tiros, de tiro com os elementos. Um foi a óbito e os demais conseguiram se evadir por um matagal. O comandante do policiamento metropolitano afirmou que a polícia perseguiu e matou um dos suspeitos. Os outros três conseguiram fugir. Temos que continuar, né, com essa busca para tentar identificar os demais meliantes. O policial baleado está internado no Hospital Estadual Santa Catarina. Ele passou por uma cirurgia para retirar uma bala alojada no pescoço. O estado de saúde do militar é considerado estável. Trabalhava no batalhão de choque e desempenhava um bom trabalho. E temos notícia que o estado de saúde dele é até bom. Inclusive eu devo visitá-lo logo após esta reunião para dar o apoio não só ao mesmo, como à própria família. Terrenos baldios com acúmulo de lixo são os lugares preferidos para a procriação de escorpiões que também entram em casas procurando mais calor e alimentos. As grandes cidades, principalmente as periferias, também sofrem com as picadas de animais venenosos. A reportagem é de Cristiano Gobi. No bairro em que Luciana mora, em Salvador, um intruso vive tirando a tranquilidade dos moradores. Eu estava indo para o quarto, assim, e na hora sentia como se fosse uma agulha entrando no meu pé. Eu corri e gritei, minha mãe, minha mãe, algum bicho me picou, uma agulha entrou no meu pé, não sabia definir realmente o que era. Aí minha irmã veio com a luz e aí acendeu e viu o escorpião. Terrenos baldios com acúmulo de entulho, comuns em periferias das grandes cidades, são os lugares preferidos pelos escorpiões para procriar. Eles também costumam entrar nas casas em busca de mais calor e alimento, como baratas e pequenos insetos. A picada dele tem uma toxina que atinge os nervos e pode matar crianças e idosos. Só os acidentes com escorpiões provocaram 75 mortes no ano passado no Brasil. A grande maioria de crianças que foram picadas na área das próprias casas. Cobras como a jararaca, aranhas como a viúva negra e até abelhas mataram 273 pessoas no país em 2012. O Brasil tem pesquisas de ponta na descoberta de antídotos para reduzir os danos provocados pelos venenos. Mas segundo esta bióloga, nem todos têm acesso ao socorro adequado. Apenas 15% das instituições de ensino superior federais tem componentes curriculares, tem disciplinas que ensinam os médicos a lidar com o diagnóstico e o tratamento dos acidentes por animais personhentos. O médico especialista lembra que o desmatamento tem contribuído com o aumento de acidentes, já que as cidades passam a ocupar lugares que eram o habitat desses animais. E alerta, soluções caseiras podem complicar os casos que envolvem a picada de cobras, aranhas e escorpiões. Logo após a picada, lavar o local da picada com água e sabão e se dirigir à unidade de saúde mais próxima. Se você tem uma sogra coral em casa, cuidado. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira, 20 de novembro. O novo jornal diz aqui na sua manchete principal, recorde da ética é quebrada, é quebrado na Câmara de Natal. Em 2013, troca de acusações gera seis processos na comissão de ética da Câmara, quantidade jamais registrada na casa. PSTU e PSOL estão em todos os casos, é o registro do novo jornal. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal, implantação dos linhões de energia terá novo atraso. A Chess confirmou atraso na instalação das subestações e linhas de transmissão de energia no Rio Grande do Norte. A estrutura entre Extremóis e João Câmara deveria ter sido entregue em junho do ano passado e agora tem novo cronograma, janeiro de 2014, é o registro da Tribuna do Norte. E nesta quarta-feira, 20 de novembro, o portal de notícias No Minuto destaca Ministério da Saúde libera recursos para combate à dengue. São mais de 360 milhões de reais para que os municípios realizem ações de vigilância, prevenção e controle da dengue. Também é destaque no No Minuto, comissão do Senado aprova nome do governador Aloysio Alves para o aeroporto do Rio Grande do Norte, em São Gonçalo do Amarante. O aeroporto de São Gonçalo terá uma estação de passageiros com 40 mil metros quadrados e estacionamento com 1.500 vagas. Também é destaque no No Minuto, Dilma diz que saúde econômica do país está bastante robusta. A presidente da República defendeu as desonerações fiscais para alguns setores da economia, a seu ver, poderia melhorar a vida das pessoas e estimular a produtividade e a competitividade. Acesse o portal nominuto.com www.nominuto.com Veja a seguir, especialistas dizem que a prisão dos condenados no Mensalão é marco histórico. Mulheres de presos comuns que estão no presídio de Brasília dizem que mensaleiros recebem privilégios. Eu volto em instantes. O que a Riena acontece? Especialistas e historiadores dizem que a prisão dos condenados no Mensalão é um marco histórico no país. A população também acredita que a partir de agora, os políticos vão pensar duas vezes antes de desviar verba pública. A reportagem é de Fábio Panugio. Como se fosse um ponto de partida mesmo. Queira ou não queira, vamos pensar um pouquinho agora de se derrubar tanto, né? Eu acho que isso evoluiu. Eu acho que há uma tendência, uma moralização. Para os padrões brasileiros, em que historicamente, pegando só a república, a cadeia foi reservada para os pobres, para os vulneráveis e aqueles que não tinham recurso para pagar bons advogados, o que ocorreu no dia 15 de novembro é um marco histórico. Esta é uma imagem raríssima na história do Brasil. Políticos do quilate de um José Dirceu, todo poderoso durante o primeiro governo Lula, ou o deputado José Genuíno, jamais haviam pisado em uma cadeia, em períodos de plena democracia, condenados por crimes comuns. Devolve o dinheiro! É por isso que ainda há muita gente incrédula nas ruas, quando o assunto é a impunidade dos poderosos. Eu não acredito que vai mudar nada da parte deles. Acredito que cada vez mais vai ser cada vez pior, viu? Banqueiros e lobistas, políticos e autos executivos presos. São imagens carregadas de um simbolismo que, na opinião do renomado jurista Ives Gandra Martins, vão mudar para sempre o jeito de fazer política no Brasil. O Mensalão teve uma espécie de decisão didática para todo o futuro. Todos os futuros políticos, aqueles que estão no poder hoje, têm que pensar duas vezes em todos os atos que praticam. Botar um político atrás das grades não era nada fácil. Tanto que o primeiro da história da República, Nathan Donadon, só foi preso este ano. Até o julgamento do Mensalão, as portas das cadeias não tinham ferrolho para prender os políticos dentro, porque era muito difícil condená-los. Era preciso conseguir uma prova cabal, algo como um documento assinado por ele, uma planilha da contabilidade, uma ordem de serviço ou uma confissão. Coisas que não existem no mundo real. Agora os juízes passaram a condenar com base em evidências fortíssimas do funcionamento dos esquemas. É a isso que se chama teoria do domínio do fato. Foi por isso que José Dirceu foi parar na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal. Não havia provas plenas contra o ex-ministro. Mas os juízes consideraram impossível que ele não conhecesse e não coordenasse todos os passos da quadrilha. Domínio do fato significa, quem manda diz quando vai ser, quem vai ser, como vai ser. Começar a punir gente que está no topo da hierarquia, no topo da hierarquia e que ficava completamente isolado, ou seja, esquecido. Agora não. É possível chegar no topo da hierarquia, das organizações. Mas muita gente não gostou dessa nova forma de enxergar as evidências. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que é o novato supremo, classificou o momento vivido como muito especial. Não sou um juiz que me considero pautado pela repercussão que vai ter o que eu vou decidir. E muito menos pelo que vai dizer o jornal do dia seguinte. Como servidor de meu semelhante, eu devo contas aos contribuintes. Vejo que eu, novato, parte para a crítica ao próprio colegiado. Eu considero que isso é um perigo no sentido de que o cidadão pode ser condenado sem provas materiais consistentes. Mas não entendo que com isso nós vamos ter insegurança absoluta. Porque é evidente que cada juiz, cada tribunal vai poder julgar de acordo com a convicção de cada magistrado. Outra justificativa furada que o mensalão aposentou. A de que dinheiro de caixa 2 não constitui corrupção. É apenas um problema contábil das campanhas eleitorais. Não contabilizado. Não tem segredo. Todos nós, aqui nessa sala, sabemos como é feita a campanha eleitoral. Uma ova, disseram os ministros do Supremo. O dinheiro do mensalão do PT veio mesmo de um esquema sofisticado de corrupção. Não adiantaram os argumentos dos advogados de que ninguém enriqueceu com esse dinheiro. Porque tudo que era desviado ia irrigar o cofre de um partido. A grande questão que se coloca agora é se essa tradição do processo do mensalão vai virar uma espécie de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não é para a gente comemorar soltar rojão. E achar que está tudo terminado. Agora, cabe sim a quem? A sociedade civil. Pressionar. Nós não vamos imaginar que os poderosos vão autorreformar o poder. E as mulheres dos presos comuns que estão no presídio de Brasília, dizem que os parentes dos mensaleiros recebem privilégios da penitenciária e não precisam entrar na fila à espera de senhas para visitar os internos. A reportagem é de Cayam Messina. Foi mais um dia de visitas para José Genuíno, José Dirceu e Delúbio Soares. Acompanhadas de parlamentares, as famílias dos petistas conseguiram ver novamente os parentes na cadeia. Eu percebi serenidade dos três, com exceção do Genuíno, que existe uma preocupação concreta não só dele, mas também das pessoas que o visitaram. Outros detentos, no entanto, não têm o mesmo tratamento. As mulheres deles estão acampadas desde ontem fora da penitenciária, para conseguir senhas de visita aos presos. Para elas, a cadeia será aberta somente amanhã. A gente fica assim com uma revolta muito grande, né? O desrespeito é enorme, porque a Constituição é bem clara quando ela diz que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal diz que foi uma excepcionalidade. A partir de agora, os mensaleiros vão receber comida e produtos de limpeza, como qualquer outro preso. Essa mulher de um detento, que está na ala dos três petistas, conta o que é permitido. Biscoito, só pode entrar 500 gramas de biscoito, sem ser recheado. Não pode entrar biscoito recheado. E sabão em pó também, só é 500 gramas de sabão em pó. É desodorante, só assim, sem nenhum papelzinho. Enquanto isso, no batalhão da PM, banho de sol. De camisa branca, calça jeans e garrafa de água na mão, Cátia Rabelo conversou com outra detenta e com a companheira de cela, Simone Vasconcelos. Toda de azul. O complexo da Papuda é a maior penitenciária do Centro-Oeste. Desde ontem, o ex-ministro José Dirceu divide uma cela com o deputado José Genuíno e Condelúbio Soares, ex-tesoureiro do partido, no Centro de Internamento e Reeducação. No mesmo local, também cumprem pena no regime semiaberto, o ex-deputado do PTB, Romeu Queiroz, e o ex-tesoureiro do PL, atual PR, Jacinto Lamas. Assim que comprovarem emprego fixo e tiverem autorização da justiça, eles poderão deixar o presídio de dia e só voltar para dormir à noite. Marcos Valério, os ex-sócios dele, Ramon Rollerbaix e Cristiano Paz, e o ex-diretor do Banco Rural, José Roberto Salgado, agora cumprem pena em regime fechado, ou seja, não podem sair da prisão. Tem direito a duas horas de banho de sol por dia. Em carta, Dirceu, Genuíno e Delúbio, dizem que querem respeito à lei e que não aceitam humilhação. O ex-presidente do PT foi examinado por um médico e o laudo foi encaminhado ao Ministério Público. Genuíno pediu prisão domiciliar, alegando problemas cardíacos. O PT vai começar em breve uma vaquinha entre os filiados para ajudar a pagar as multas do mensalão. José Dirceu, por exemplo, vai ter de desembolsar cerca de 700 mil reais. Delúbio Soares, quase 300 mil. E José Genuíno, mais de meio milhão de reais. Eu imagino que se estabelecerá espontaneamente, não por orientação do PT, uma rede de solidariedade que todos sabem que o Genuíno tem a menor condição de pagar essa multa. Os outros companheiros creem que não também. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, determinou ontem a execução das penas de três condenados a penas alternativas no processo do mensalão. Emerson Palmieri, ex-tesoureiro informal do PTB, Enivaldo Quadrado, ex-sócio da corretora Bônus Banval, e José Borba, ex-deputado federal pelo PMDB do Paraná, deverão pagar multa e prestar serviços comunitários por terem sido condenados a pena abaixo ou igual a quatro anos. Palmieri cumprirá a pena de quatro anos, Borba, dois anos e seis meses, e Quadrado, três anos e seis meses. Joaquim Barbosa determinou também a expedição das cartas de sentença ao juiz de direito da várias execuções penais e medidas alternativas do Distrito Federal, Nelson Ferreira Júnior. O documento informa o regime de pena, o valor da multa e o tipo de serviço que será cumprido. O ministro Marco Aurélio de Mello tomou posse ontem do cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral em substituição à ministra Carmen Lúcia. Esta é a terceira vez que Marco Aurélio assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. No entretanto, o ministro não vai presidir o pleito eleitoral do ano que vem. Em maio do próximo ano, Marco Aurélio completará quatro anos seguidos no Tribunal e terá de ser substituído por outro ministro do STF. O presidente do pleito, em 2014, será o ministro Antônio Dias Toffoli, empossado como vice-presidente do Tribunal. Tecnologia a serviço da saúde. Com a chegada do verão, novas formas de se proteger do sol caem no gosto dos dermatologistas e dos turistas também. A reportagem é de Rayane Guedes. Um banho de praia, um passeio no fim de tarde ou até mesmo uma caminhada. Tudo sob intenso sol. Evitar os danos da exposição à radiação solar tem se tornado mais do que um gesto que hoje já é um hábito entre os brasileiros. Protetor 60, quando está bem mais leve eu uso 30. Procuro me proteger com roupa, chapéu, óculos. Mesmo eu tendo a pele negra, eu passo protetor 60 no rosto e 30 no resto do corpo. Mas há ainda quem se encante pelo cenário e esqueça de se proteger. Chego amanhã até 9 horas, fico aqui até 2 horas da tarde. Sol mais perigoso, né? É, eu sei. Mas a férias é sempre muito, muito pequena, tem que aproveitar, né? Especialistas orientam para evitar o sol das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Mas a radiação solar não tem relógio, ela não é assim tão específica. Por isso, toda hora é a hora de se proteger. Na capital do Rio Grande do Norte, por exemplo, os picos de incidência solar acontecem antes das 10 horas da manhã. Existe um horário que tem mais UVB, que é o sol que realmente queima, né? Esse horário varia. Tem cidade que começa às 9, tem cidade que começa às 10. Não é um horário fechado, não. Quando a gente vê que o sol está ficando muito forte, é bom sair. A médica explica ainda que de todos os itens de proteção, as camisetas com fator FOS são as mais eficientes. A gente deve utilizar o protetor solar, mas também óculos, chapéu, ficar mais à sombra e roupa. Principalmente para criança, roupa é muito melhor. É uma fotoproteção mais segura, mais barata e mais fácil de ser utilizada. Dica anotada e seguida de perto por Patrícia. A mãe de Guilherme, de um ano e dois meses, tomou todos os cuidados. Até mesmo para um breve banho de piscina. A camiseta tem fator de proteção 50. Você coloca no menino, a parte que está coberta pela blusa, que já tem fator de proteção. Você não precisa encher de protetor solar. Então daí você põe no rosto, põe nas partes que ficam expostas. E eu me senti muito mais tranquila de levar ele para a praia e poder sentar ele no sol mesmo. Porque sol a gente precisa, né? Mas a gente não precisa da exposição exagerada. E agora vamos às notícias do esporte no jogo aberto com Gerlani Lima. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectador do RN Acontece. Olha, a seleção brasileira terminou o ano com o pé direito. Venceu o Chile no jogo difícil em Toronto, no Canadá. Foi o último jogo de 2013. A reportagem é de Fernando Fernandes. A seleção brasileira venceu o último amistoso do ano, aqui em Toronto, no Canadá. 2 a 1 em cima do Chile. Hulk marcou o primeiro gol brasileiro. Vargas empatou e Robinho garantiu a vitória. O Brasil teve inúmeras oportunidades. O resultado do placar poderia ter sido bem diferente. Mas de qualquer maneira, o que vale é mais uma conquista. Isso traz força para o Brasil, que se prepara para a Copa do Mundo. Nesse momento, que é um evento tão grande, a Copa do Mundo, dentro do nosso país, a gente não pode pensar em adversário, a gente tem que pensar em ser campeão. Também o ambiente que tem sido criado favorece bastante. Então acabamos o ano de uma maneira muito positiva. Que balanço você faz esse ano da seleção? Para que ninguém apostava quando o Filipão chegou. E agora está todo mundo sonhando, cara. Por que mudou tanto? Porque todos os jogadores queriam. Queriam que a seleção fosse para frente, que a seleção voltasse a ser uma seleção respeitada. Então acho que esse ano a gente fica feliz por ter criado um grupo, criado uma identidade no estilo de jogo. Acho que tem que respeitar a camisa da seleção brasileira. Principalmente agora, a Copa do Mundo no nosso país. Enfim, então procurei aproveitar da melhor maneira possível. Espero estar na lista dos convocados. Agora o próximo compromisso do Brasil não tem nada a ver com bola rolando, mas tem tudo a ver com Copa do Mundo. Vai ser no início de dezembro, em Salvador, na Bahia. O sorteio que vai definir os jogos da próxima Copa do Mundo, no próximo Mundial. De Toronto, no Canadá, Fernando Fernandes para o Primeiro Jornal. É, a seleção provou que pode e conseguiu mostrar a sua força. O time de Filipão tem crescido bastante. E agora a gente vai falar de uma coisa fundamental no futebol. Proteção. Todo bom time começa com um bom goleiro. Aquele que protege o gol do começo ao fim do jogo. E quando o assunto é moto, não pode ser diferente. O motor precisa de proteção do momento da partida até a chegada. Castrol Activo é o único lubrificante que protege desde a partida, quando acontece a maior parte do desgaste do motor. Ele tem moléculas de proteção ativa que proporcionam proteção, mesmo com o motor ainda frio. Além disso, Activo tem a exclusiva tecnologia TriZone, que permite lubrificação simultânea nas três zonas críticas da motocicleta. Motor, caixa de marchas e embreagem. Garanta Castrol Activo para a sua moto e tenha proteção completa da partida até a chegada. Você encontra Castrol Activo nos centros de troca de óleo, motopeças ou nos Castrol Motopoint da região. Castrol, mais que óleo, engenharia líquida. É com você, Diógenes. No próximo bloco, eu vou entrevistar o secretário estadual de Turismo, Renato Fernandes. O governo ainda estuda a desoneração do combustível de aviação para baratear o preço das passagens aéreas aqui, quando destina o Rio Grande do Norte. Eu volto em instantes, o RN acontece. O governo do Estado ainda estuda uma forma de desonerar o combustível de aviação como forma de baratear o preço das passagens aéreas, cujo destino é o Rio Grande do Norte. Meu convidado hoje é o secretário estadual de Turismo, Renato Fernandes, que não vê apenas crise no setor. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Diógenes. Prazer imenso estar com você de novo. Já tivemos alguns encontros e você já fez a leitura do que a gente pensa com relação ao turismo. Um momento difícil que, na grande verdade, não é só o Rio Grande do Norte que passa. Nós temos acompanhado os índices do turismo do Nordeste, fruto dessa questão da aviação civil. Nós perdemos, em fevereiro desse ano, quatro voos, né? Dois voos da Gol e dois voos da TAM. Voos regulares, né? Mas que, segundo justificativa da própria empresa aérea, da TAM, eram voos que são instalados na alta estação. Então, quando começa a baixa estação, eles retiram. O que é contestado pelo trade. E o que eu não concordo também. Porque eu tenho uma visão, Diógenes, Voo, linha aérea, rota, é concessão. É preciso que o governo libere os slots para que as empresas aéreas estabeleçam rotas aéreas, né? E se isso é de competência do governo federal, Então, é preciso que ele olhe com bons olhos, porque já existe aí uma suspeição de que as empresas aéreas irão majorar, aumentar o preço das passagens em cerca de 400% para a época da Copa. Então, se nós queremos nos transformar num destino turístico internacional, utilizando o que a Copa está nos proporcionando, não só de legado físico, né? Arena das Dunas, Aeroporto de São Gonçalo do Amaranta, as obras de infraestrutura, qualificação profissional. Mas eu digo, e é uma área sua que você atua com muita propriedade, o maior legado que nós estamos recebendo por parte da Copa, para mim, é essa oportunidade de nos apresentarmos ao mundo inteiro. A Copa de 2010, na África, ela foi assistida por 3 bilhões e meio de telespectadores. Metade da população do planeta. Tivemos algo em torno de 20 mil profissionais da comunicação, 20 mil jornalistas, tivemos mais de 300 emissoras de televisão. As perspectivas para essa Copa é que nós tenhamos 4 bilhões de telespectadores, 25 mil jornalistas aqui no Brasil e mais de 400 emissoras de televisão. Então, nós temos que ter competência para nos vendermos, nos apresentarmos para o mundo inteiro, certo? Com competência, para que a gente possa... Porque eu digo o seguinte, em momento nenhum da nossa história, o governo do Estado, com prefeituras, com apoio da bancada federal, nós teríamos condições de alocar tantos recursos para custear uma mídia mundial como essa. Secretário, mas a Copa vai ser brincadeira para turista rico, né? A gente está vendo aí a perspectiva de passagens caríssimas, caríssimas, hotéis com 300% de reajustos na tarifa que é praticada hoje. Essa é a realidade, inclusive, aqui de Natal. Para o brasileiro, para o turista nacional, vai ser uma brincadeira cara. Por isso que eu estava dizendo a você que o governo federal precisa tomar uma posição. Porque aqui hoje, no Rio Grande do Norte, nós temos uma dificuldade muito grande. Se você for comprar uma passagem aérea hoje, para viajar amanhã, para os principais destinos, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, ela vai estar em custo estratosférico. Quando você adentra o avião, não tem uma única poltrona vaga. Então, o que é que as empresas aéreas fizeram? Reduziram o número de voos e diminuíram os assentos. Aeronaves com menor porte. Mais apertadas, desconfortáveis. Sem dúvida. Poltronas que você não tem como se movimentar. E por isso que eu comecei falando com você, se o governo federal não tomar uma providência, olha, isso é concessão. Eu preciso transformar o Brasil num destino turístico, para me tornar esse destino perpétuo. O próximo passo das companhias é fazer com que a gente viaje em pé. Em pé. Só está faltando aquela questão do coletivo, de você viajar superlotado. Porque não há espaço mais para ficar sentado. Então, nós temos trabalhado, temos uma reunião permanente em Bratul, Ministério do Turismo, com a ANAC e a Infraero, para que a gente reduza não só a questão do custo das passagens aéreas, mas o custo operacional dos aeroportos, as taxas da infra-aérea. E é isso que eu queria perguntar sobre essa questão das passagens aéreas. O governo estuda a desoneração do combustível de aviação. Isso é um pleito do trade aqui do Estado. E a governadora só está sinalizando isso. Quando da operação do aeroporto Aluísio Alves, que agora vai ser chamado Aluísio Alves, o aeroporto de São Gonçalo da Maré. Nós já estamos há praticamente seis, oito meses trabalhando com isso. Num diálogo permanente com o secretário de tributação, com o secretário de planejamento, com a governadora, com a Casa Civil. A minha preocupação maior agora é porque, quando nós começamos a trabalhar, a perspectiva era de nós sermos o primeiro Estado do Nordeste, porque Brasília fez isso em fevereiro, reduziu de 25% para 12%, e nessa redução, captou em junho 56 novos voos. Então a gente correu, trabalhou, estudos, com a própria parceria com a Inframérica, que foi quem custeou o estudo do aeroporto de Brasília, para que nós tivéssemos embasamento para subsidiar o convencimento à esfera tributária do Estado. E estamos caminhando, mas isso tem demorado muito. O senhor tem dividido a desoneração, mas a área econômica do governo barra essa medida. É, na verdade, a área econômica ainda está esperando uma análise mais acurada, por isso que espera trabalhar com abril, que é a perspectiva da inauguração, primeiro de abril, com certeza inauguraremos. Primeiro de abril, senhor? É, é uma data complicada, mas é o que se está trabalhando, esse estigma de primeiro de abril no Brasil, mas é verdade. Vai ser verdade, vai ser verdade esse dia. Não, porque está muito adiantado. É que se faça isso em consonância com a implantação dos voos no aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Mas a minha é trabalhar a baixa estação na captação de voos charteres, porque hoje nós não temos voos charteres. Então, se nós não temos a desoneração, não atrai nenhum prejuízo para o Estado, porque nós estamos desonerando uma coisa que nós não temos, que são os voos charteres. Mas, agora, a gente já estava, inclusive, avisando ao governo, o Estado do Ceará fez isso. O secretário Bismarck, Bismarck Maia, Bismarck não, Bismarck Maia, elaborou uma lei com a orientação do governador Cid Gomes, apresentou a Assembleia Legislativa e foi aprovada semana passada. E é uma lei mais ampla do que o que a gente está trabalhando aqui, que a desoneração vem para aviões, sejam eles quais foram, combustíveis, peças, tudo que diz em relação à aviação. Então, isso descendo lá para 12%. Então, é um Estado vizinho a gente, vizinho ao Rio Grande do Norte, que é um destino consolidado. Mas é certo que teremos essa redução no ano que vem? Eu acho que para que nós consolidemos o aeroporto de São Gonçalo do Amarante como hub, como um aeroporto de convergência, se faz necessário. Secretário, por que o senhor diz que não vê somente crise no turismo do Rio Grande do Norte? Olha, eu estou há um ano e meio como secretário. E, neste ano e meio, a gente vem trabalhando, inclusive, com o objetivo principal de ressuscitar projetos que estavam dormitando e projetos importantes. Projetos como a urbanização de Tibau do Sul e Pipa, projetos como a reabilitação do Centro Histórico de Natal, que, para mim, é o projeto mais importante que tramita na Secretaria, que é um projeto mensurado em hectares, 98 hectares, das quais 24, 25 hectares tombaram. Que é na poligonal histórica, né? Santos Reis, Rocas, Ribeira e Cidade Alta. Palácio Felipe Camarão, Teatro Alberto Maranhão, Escola do Eletran, 15%. Esse projeto, nós já estamos com recursos liberados da ordem de 25 milhões, porque foi inserido no PAC das cidades históricas. Já estão garantidos. São 10 milhões para o Teatro Alberto Maranhão, reforma do Teatro Alberto Maranhão, mantendo as mesmas características arquitetônicas. 4 milhões para a Escola de Música, Escola de Dança do Teatro, Eletran. E 11 milhões para recuperar 13 praças nessa poligonal. O Museu da Rampa, que já está de vento e poupa, que eu gosto de chamar Complexo Cultural da Rampa, porque vai ter um memorial do aviador, vai ter um museu permanente, um museu temporário, uma praça de alimentação temática, uma área de contemplação ao rio. Nós estamos com 30 milhões para ampliação do Centro de Convenções, porque é uma grande ansiedade do trade, porque nós já temos eventos contratados até 2019. Então é preciso que a gente amplie o Centro de Convenções. Nós estamos agora no RN sustentável, mais de 100 milhões de reais, que são 50 milhões de dólares nesse empréstimo junto ao Banco Mundial, com 20 anos para pagar 5 de carência. Então nós temos recursos para isso. Nós temos dentro do RN sustentável, nós temos o SES, o Sistema de Esgotamento Sanitário de Serro Corá, na ordem de 11 milhões, temos 111 quilômetros, quase 112 quilômetros de estradas, acessos a Praia de Lagoas, que dá aí mais de 18 milhões, ou seja, tem muitos recursos que a gente está. Sem contar que estruturando a secretaria, criando uma ritualística processual, hoje nós temos uma secretaria com tudo digitalizada, e agora, se Deus quiser, para o ano que vem, ressuscitar um dos projetos que o trade cobra muito, que é o Prodetor. São boas perspectivas, mas o senhor está de saída do governo, por conta de uma decisão partidária, decisão que vai ser tomada no dia 22 agora? É, está aprazado para sexta-feira a reunião do Partido da República, envolvendo prefeitos, vices, vereadores e as lideranças do partido para tomar uma decisão, visto que a executiva não quis, ditatorialmente, tomá-la de corpo. Mas já está sinalizado que... Eu tenho conversado com muitos filiados do partido, com essas lideranças, e muitos caminham com o meu pensamento. Eu não concordo com o rompimento do PR, ou com o PR, eu não gosto dessa palavra rompimento, mas com a saída do PR da base aliada da governadora. Porque, quando eu fui convidado para vir para o governo, foi com essa perspectiva de trabalhar exatamente para que a Copa do Brasil, no Rio Grande do Norte, ela tivesse esse resultado de qualificação profissional. E eu agora estou começando a sentir, a já quase ter condições de tocar, o fruto desse trabalho, essas ações e esses recursos que estão. E aí, por uma questão política, tem de interromper esse trabalho. E por uma questão política, tudo que estou aguardando, mas como eu disse a você, tenho conversado com muitas lideranças do partido e elas não concordam também, preferem que o partido ainda permaneça na base. Não sei se essa decisão é majoritária. Como eu sou uma pessoa de partido, tenho que esperar essa decisão na próxima sexta-feira para ver. Por uma questão de partido, o senhor vai deixar, mas discorda dessa posição do partido. O partido tem dois secretários, o senhor do Turismo e a secretária do Trabalho e Ministério Social, que é a... X Leitagini, que está fazendo um trabalho fenomenal. E que vai ficar, né? Deve ficar. Independente da decisão do partido. O partido já sinalizou para isso, né? Não vai cobrar isso dela. Não, não vai cobrar isso dela. Mas o senhor vai cobrar? Mas o senhor vai cobrar? Eu acredito que sim, porque eu fui o indicação do partido. Sou muito consciente disso, sei que a secretaria é da governadora. E Xile não foi. Para a minha alegria, vou lhe dar em primeira mão, hoje de manhã fui praticamente acordado pelo secretário Esdras Alves, e em nome da governadora e da equipe pedindo que eu permanecesse, que ainda tem muito trabalho para fazer. Isso para mim massagia o ego, né? Quem é político, quem é gestor. Mas por uma questão de partido, o senhor deverá seguir a decisão do partido. É isso aí. Eu conversei com o secretário estadual do Turismo, Renato Fernandes. Renato, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte nos seus projetos, não só dentro do governo, fora na vida empresarial. Eu é que agradeço. Eu sou seu fã. Tenho acompanhado. Parabéns pelo jornalismo sério e isento que você tem feito no Rio Grande do Norte, em qualquer meio de comunicação. É isso aí. Muito obrigado. Olha, o RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no Portal do Minuto. Gostaria de mandar um abraço hoje para a radialista Moniquinha, da 96FM. Um abraço também para o deputado Ezequiel Ferreira. Um abraço também para todos os negros deste país. Hoje é o dia da consciência negra. Toda essa turma acompanha o nosso noticiário. Obrigado. Até amanhã.